Música Clima natalino e trânsito complicado, esse era o cenário nas ruas da cidade nesta quarta-feira, véspera de Natal. É obrigado enfrentar, né? O que é que você pode fazer? Pai Noel, não deu jeito no trânsito. Não, deu não, aí é, tá complicado. Trânsito aí tá difícil. Muita gente que estava de folga resolveu sair de casa para fazer as compras de última hora. E quem ainda precisou trabalhar hoje enfrentou um trânsito carregado. Tá difícil o trânsito, muito complicado. É verdade, sempre o deixo para a última hora. E vocês estão indo para onde? Olha, eu tô indo trabalhar ainda. Pois usuários do transporte coletivo também ganharam uma longa espera de presente. Os agentes foram acionados para melhorar o tráfego. Na zona leste da capital, o fluxo era intenso na manhã de hoje, nas proximidades dessa rotatória, onde ficam o comércio e a feira. Segundo o monitoramento via GPS de um fornecedor de dados na internet, até por volta de uma e meia da tarde, eram 22 quilômetros de vias congestionadas em toda a cidade no dia em que antecede o Natal. Estrela está fácil, está fácil. Estrela está fácil, não é?